A placa R8A regulamenta. Não precisa decorar o código da placa e presta atenção no termo regulamenta para ver se corresponde à sinalização. Sim, nesse caso corresponde, porque nós temos aqui uma placa de regulamentação. Mudança obrigatória de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Vou dar uma dica para vocês. Toda vez que tiver essa tarja cortando aqui, obrigatoriamente vai aparecer no significado da placa a palavra proibido. Proibido, tá? Isso aqui é de proibição e não de obrigação. Então não é nada obrigatório. Letra A tá fora. Mudança obrigatória, de novo aí, ó. Tá fora. Proibido, agora pode ser. Proibido, de novo, pode ser. Então só com a dica que eu dei, você já eliminou A e B. Já ficou entre C e D, tiver que chutar, já tem 50% de chance de acertar. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. É isso mesmo? A gente tá na esquerda e vai mudar para a direita, ó. Aqui tá o lado esquerdo. Aqui está o lado direito. Aqui tá dizendo a letra C que é proibido dar de faixa ou pista da esquerda para a direita. E é exatamente isso que tá acontecendo. Ela tá aí na esquerda mudando para a direita. Certamente vai ser essa a resposta. Ou seria D. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Não tá da direita para a esquerda aqui não. O veículo está na esquerda e querendo mudar para a direita. Você tá vendo? Então não é letra D. Resposta confirmada é letra C.